E olha, um incêndio atingiu uma escola particular nessa tarde no bairro Turiaçu, na zona norte da cidade. Por sorte, as crianças conseguiram ser retiradas a tempo e ninguém ficou ferido. Veja na reportagem da Mariana Albuquerque. Olha, eu vando com o Itá, pegando fogo mesmo. As imagens são desesperadoras. Na tarde dessa segunda-feira, um incêndio atingiu uma escola no bairro Turiaçu, na zona norte do Rio. Na hora, desespero das nossas crianças, que é tudo vizinho da gente aqui, a maioria. Chegamos lá e ele mesmo não tinha ciência de nada, o que aconteceu é que estava na parte de baixo. No momento em que começou o incêndio, havia uma festa de dia das crianças aqui na escola. Foi quando pessoas ao redor avistaram o foco e correram para alertar os funcionários. O corpo de bombeiros foi acionado e o fogo foi controlado duas horas e meia depois. Ainda não se sabe o motivo desse incêndio. Apesar das fortes chamas e da proporção do incêndio, ninguém ficou ferido. No total, eram 200 crianças e funcionários na casa. Três quartéis do corpo de bombeiros atuaram no combate às chamas. O afiliado da Camila estuda na escola e ela foi às pressas saber como estavam as crianças. Professores que saíam voltavam para buscar, mesmo sabendo de todo o perigo. Poderiam ter acontecido coisas piores e ninguém poderia ser salvo caso esses professores e esses funcionários não tivessem feito alguma coisa. A estrutura do imóvel está comprometida. Agora, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros apuram a causa do incêndio. Não tem como voltar para a escola nesse momento. Eu já vou entrar em contato com a Secretaria de Educação para ver se há possibilidade de algum tipo de parceria nas escolas aqui locais. Que susto, hein? Então, eu vou entrar em contato com a Secretaria de Educação para ver se há possibilidade de algum tipo de parceria nas escolas.